Eu acho que eu tô vendo a cabeça da advogada. Gente, é difícil demais, vocês sabem que forma. Pode ir, eu tenho nem no ar. Só que alguém liga, eu fico doidinho com isso, olha lá. Você olha pra trás, não dá pra ver, eu mesmo não tô nem vendo ela. Tá vendo? Mas ela tá aí. A doutora não vem mais não. Você vê, ela vai ficar, ela vai dormir. Vai demorar aqui, 15 minutos, não pode mais não. Olha Luciana, vambora. E aí, beleza? Eu não tô vendo ninguém correndo pra vir pra cá. Espera aí, já vou colocar mais. Já estamos correndo. Não pode, nem que tá lá. Nem aqui é que tá vindo de cruza preta lá. Olha lá, só tá lá de preto, olha lá pra você ver. Daí pouco vem a outra aqui pra morrer. Luciana, não chegou lá. A dois não vem não. Luciana, a dois tá operado. A dois não vem. Minha coletiva. Que coisa aí, meu coletiva. O colega tá chegando aí, tá chegando. Não fala mais nada não. Se mete o pau na hora, você acaba. Olha aqui, o negócio tá fazendo sucesso, hein, Léo? Tá fazendo sucesso. E o pior é que você engavetou. É a sua propaganda. Eu tô filmando aqui a lista de Schindler. Você vai ver aqui o zoom que eu tô dando. É a nova lista? É. É. Ah, é um dia. Você vai ser pra onde está? Eu quero. Você vai ver. Meu Deus. Meu Deus. Tá gravando? O rei está atrasado hoje Trazendo de maca para a terra O rei está atrasado hoje